O Presidente do Sindicato dos Informeiros Portugueses acredita que o Governo ainda tem alguma margem de manobra para ir ao encontro das reivindicações do setor. Esta ainda é uma greve em tempo útil porque ainda falta a reunião de negociação suplementária. Portanto, esperamos que o Governo conte os tais pontos para trás aos informes que foram reposicionados nos 1.200 euros e, por outro lado, que haja aqui uma valorização ainda da carreira e medidas que mitiguem, e novas instituições relativas. Por exemplo, o Governo considerou isso... Mas o que é que vos leva a crer que isso possa acontecer ao final de todo este tempo de negociação? Porque penso que o Governo há de ter ainda, digamos assim, alguma margem para um lado e há de ter algum reconhecimento da profunda justiça que esta carreira vai provocar.